Música É preciso também de produtos de limpeza, fralda, roupa pra criança, o que tu tiver aí também Pra levar um pedido pra canoas, por favor Tentando levar um pouquinho de amor e dignidade pras pessoas Música Estamos com a equipe de voluntários atendendo na casa de 2.700, foi o recorde de ontem Ficassé, purê, feijão e arroz Música Empacotando alimentação para os desabrigados a enchente de canoas Música Música Mas são 10 carros aqui, são 10 votos que a gente vai puxar agora nesse momento Música Coração, a alma e o sangue de muita gente, salvando vida, matando a fome de muita gente que necessita Música Pessoas que podiam estar em casa, assistindo tudo isso pela televisão e estão aqui voluntariamente Então aqui ao lado a gente faz usinagem e a gente se adaptou aqui pra virar um centro de distribuição de alimentos para as pessoas atingidas na tragédia O conhecimento tecnológico da logística para que a gente possa empregar para ser mais rápido possível Chegar isso até as nossas pessoas que estão necessitando Preciso de dois cobertores para Cláudio A gente vê gente que perdeu tudo trabalhando aqui, colegas se ajudando, colegas acolhendo gente, colegas acolhendo familiares dos outros Então é um momento muito único, uma alegria muito grande de ver essa união, essa força Ter uma mão estendida para que essas pessoas possam se reerguer O que tem me marcado aqui é a bondade, o coração, a boa vontade das pessoas em vir aqui e sair de suas casas e ajudar Gratidão pelo time que a gente tem, pela empresa que a gente tem, uma empresa muito forte, um time muito engajado Eu tenho 39 anos de casa e cada vez mais eu me surpreendo com essa companhia porque eu faço parte Nós estamos aqui para salvar vidas! Tô feliz aqui ajudando Tô feliz aqui ajudando Legenda Adriana Zanotto